A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 26 versículos 14 a 25 Naquele tempo um dos doze discípulos chamado Judas Iscariotes foi ter com os sumos sacerdotes e disse O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus No primeiro dia da festa dos ázimos os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Onde quer que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu Ide a cidade procurais certo homem e dizei-lhe o mestre e manda dizer O meu tempo está próximo? Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa Ao cair da tarde Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos Enquanto comiam Jesus disse em verdade eu vos digo Um de vós vai me trair Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar Senhor será que sou eu? Jesus respondeu quem vai me trair? É aquele que comigo põe a mão no prato O filho do homem vai morrer conforme diz a escritura a respeito dele Contudo Ai daquele que trair o filho do homem Seria melhor Que nunca tivesse nascido Então Judas o traidor perguntou Mestre serei eu Jesus lhe respondeu Tu o dizes Meu irmão e minha irmã A ceia do Senhor Foi carregada de muitos acontecimentos significativos Diálogos profundos, provocantes, duros e ao mesmo tempo libertadores É a hora da verdade Eu me perguntei como podemos viver esta palavra no dia de hoje Todos nós temos o risco de praticar o mal De trair vergonhosamente o Senhor Como aconteceu com Judas Ou negá-lo como fez o grande apóstolo Pedro Nós podemos acompanhar a história da igreja e da humanidade E verificar que traições, negações, pecados e pecados vergonhosos Podem acontecer É necessário que nós não nos isolemos Porque quem se isola Corre o risco de praticar cada vez mais o mal Nada de isolamento Nada de fechamento Retidão Sinceridade Para que nós diminuamos os riscos De praticar o mal Como viver esta palavra Sendo solidários com o Senhor No amor Fazendo a nossa escolha de seguir a Jesus bem de perto Reconhecendo Reconhecendo Quantas vezes com os nossos pecados Nós traímos o Senhor Em quem acreditamos Mas renovar a cada momento Nosso propósito de fidelidade É palavra de vida eterna O Rosie Não vai ser a tua palavra O Senhor É uma oliftha O Cesar Obrigado.